As matrículas estão abertas desde o dia 15 de agosto. A solicitação da vaga é feita de forma virtual. Depois, a confirmação deve ser feita de forma presencial, na própria escola. Todo jovem, a partir de 15 anos de idade, ou adulto, independente da idade, pode se inscrever em uma das vagas para a Rede Municipal de Ensino, no projeto de aceleração 2, acessando o portal www.aracaju.gov.se barra matrícula online e acessar uma das vagas disponíveis para a Rede Municipal de Ensino. Após fazer a solicitação de vaga no portal de matrículas, o jovem ou adulto deve se dirigir em até dois dias úteis à unidade escolar para a qual solicitou matrícula e realizar o complemento da vaga. Alunos a partir dos 15 anos, sem limite de idade, terão a oportunidade de concluir o Ensino Fundamental 2. Para a educação de jovens e adultos, guia de transferência do aluno, RG, CPF, comprovante de residência, com esses documentos, a escola faz o complemento da sua matrícula. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Tancredo Neves é uma das 18 que estão oferecendo vagas para a educação de jovens e adultos. Mas o estudante poderá escolher em qual ele deseja se matricular na hora da inscrição. O portal da matrícula online disponibiliza um mapa para facilitar a escolha dos alunos. Nós ofertamos vagas em 18 unidades escolares, espalhadas por toda a cidade. Ao acessar o portal de matrícula, o aluno pode identificar qual a unidade escolar mais próxima da sua residência, que oferta a educação de jovens e adultos, e fazer aí sim a sua solicitação de vaga. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Tancredo Neves